Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer, acompanhado da primeira-dama Marcela Temer, participou da cerimônia de apresentação de oficiais generais. Durante o evento, Temer destacou o trabalho das Forças Armadas, que vão além da Defesa Nacional. A cerimônia de apresentação dos oficiais generais promovidos pelo presidente da República, marca a confraternização de fim de ano entre o Poder Executivo e as Forças Armadas. Além do presidente Michel Temer, participaram do evento a primeira-dama Marcela Temer, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Tchegói, e o ministro da Defesa, Raul Jungmann, que fez um balanço das conquistas no Ministério em 2017. Em termos especificamente dos projetos estratégicos, que são projetos essenciais para o agionamento, a modernização e, sobretudo, para que o mandato das Forças Armadas, recebidas através da Constituição brasileira, que é de assegurar a soberania, manter o território e, em colme, os interesses nacionais se encontram assegurados. O presidente Michel Temer destacou o trabalho dos militares dentro e fora do Brasil e lembrou do desempenho das Forças Armadas com a missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, a MINUSTA. Hoje, o Brasil, por meio das Forças Armadas, ultrapassa as nossas fronteiras, numa concepção muito positiva, muito aplaudida da presença das Forças Armadas em vários pontos do mundo. A MINUSTA, que, enfim, cessou há pouco tempo, mas nós pudemos verificar pelo vídeo a alegria daqueles que abraçavam os militares brasileiros. O abraço fraterno, fraternidade, no sentido político da palavra, aquela coisa da pessoa agradecer fraternalmente por meio de um abraço, significa o sucesso da presença das nossas Forças Armadas no Haiti. Ao final do discurso, Temer desejou um Feliz Natal a todos os brasileiros e disse esperar que 2018 seja um ano de desenvolvimento para o país. O que eu desejo a nós, a todos vocês, senhores e senhoras, a todos os brasileiros, é que nós venhamos a renascer em 2018 para um ano muito melhor. E eu tenho certeza que contarei com todos os senhores, o meu governo contará com todos os senhores e senhoras, para que 2018 seja um ano de prosperidade e desenvolvimento para o nosso país. O Fórum Mundial da Água acontece a cada três anos e representa a maior reunião relacionada à água do mundo. A oitava edição do evento vai ser realizada em Brasília em março do próximo ano. A ideia é mobilizar diversos setores da sociedade em busca de soluções para a melhor utilização da água no planeta. E a população pode participar com o envio de propostas que tragam soluções sobre o uso da água até o dia 22 de dezembro. Saiba como participar. Vem aí, o oitavo Fórum Mundial da Água. Segundo a Organização das Nações Unidas, ONU, cerca de 1 bilhão e 800 milhões de pessoas no mundo usam fontes de águas contaminadas por fezes para beber. A cada ano, 842 mil mortes são relacionadas à falta de saneamento e higiene e ao consumo de água imprópria. Mas experiências baseadas na natureza e de base comunitária podem oferecer soluções para enfrentar esses desafios globais em uma escala local. É o que o Fórum Mundial da Água quer trazer como espaço, Fórum Cidadão. As professoras da Universidade de Brasília, Vera e Maria do Socorro, trabalham há 15 anos na formação de educadores com o projeto Água como Matriz Ecopedagógica. Elas escreveram o seu projeto no Fórum e estão empenhadas em apresentar soluções. Nós levamos essas experiências para as escolas na forma dos viveiros, construção de viveiros, cisternas coletoras de água de chuva, banheiros secos também. É o que nós chamamos de tecnologia sustentável de baixo custo, onde várias instituições ou escolas podem adotar esse tipo de metodologia para que possa fazer um uso mais amistoso da água. Experiência comunitária para preservar a água tem como meta trabalhar com a natureza, não contra ela. Aumentar o capital natural ao invés de esgotá-lo. Por isso, plantar árvore é colher água. O cuidado com as águas é o cuidado também com vegetação. A vegetação é filha da água, mas ela também é mãe da água. É muito importante que a gente possa abordar isso de outra maneira. Para que a sociedade apresente mais propostas ao Fórum Cidadão, dentro do 8º Fórum Mundial da Água, foram prorrogadas até o dia 22 de dezembro as inscrições para a segunda chamada de propostas. Que elas tenham envolvimento social, tenham com base organizações comunitárias, o envolvimento do cidadão comum, e experiências que se inspiram na natureza. Com a chegada das chuvas de verão, mais 13 estados começam a receber alertas de desastre natural via celular. Moradores de áreas de risco serão avisados sobre possibilidades de enchentes e deslizamentos. O governo federal está ampliando o serviço para reduzir tragédias no país. O ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, anunciou os novos estados que passam a integrar o sistema de alerta de desastre natural. A partir desta segunda-feira, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Rio Grande do Sul começam a receber via celular a mensagem de texto que avisa algum evento da natureza que põe em risco a vida da população. A data de implantação do sistema coincide com a chegada das chuvas de verão. Nesta época, costumam ocorrer em várias cidades, principalmente nas regiões de serra, as chuvas fortes e tempestades que causam inundações e deslizamentos de terra. O Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastre, localizado em Brasília, monitora em tempo real todas as regiões brasileiras e prepara ações de segurança social. Para o ministro Hélder Barbalho, tudo está sendo realizado para minimizar os efeitos dos desastres naturais e poupar vidas. Nós temos buscado tecnologias que permitam que a população possa estar informada de forma preventiva a respeito de eventos que possam estar ocorrendo nos seus referidos estados e com isso, com a informação, com a tecnologia, nós possamos poupar vidas, nós possamos diminuir todos os impactos dos desastres naturais que, de forma muito rotineira, acontecem pelo Brasil. Os produtos brasileiros seguem ganhando cada vez mais espaço no mercado externo. Na terceira semana de dezembro, o país exportou mais do que importou. As vendas para o exterior, nesse período, superaram as importações em mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Os dados são do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e mostram o fortalecimento do Brasil no mercado internacional. De acordo com o ministério, a média diária das exportações na terceira semana do mês cresceu 16,2% com relação à segunda semana do mês. O saldo positivo acumulado no ano já ultrapassa os 64 bilhões de dólares. Nós ficamos por aqui. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.